Último anúncio, tô vendendo um Monza 94, Monza CD A apelida dele é Foguete, que Foguete não tem ré Brito, obrigado Olha a cara do Serapim Eu achei que ia ficar mais engraçado, né? Mas da Tatiana foi mais legal, né? Então a prima nossa que é puta E ela, todo mundo fica ré, né? Pôr o dedo nela, né? A gente chama ela de Totiana Isso Você gosta de piada ruim? Você gosta de piada ruim? Eu desbloqueei com a digital Eu amo piada ruim, piada ruim eu amo, sabe? Sabe por que o Chewbacca tem um monte de filho? Por quê? Porque ele só vai no pelo Eu gosto Manda uma, manda uma Deixa eu ver uma Tem uma que eu achei maravilhosa Sabe qual foi a frase mais falada no Titanic? Essa é muito boa Qual é a rede social mais utilizada na Bahia? Eita O LinkedIn O LinkedIn Ora, depois dessa Eu vou falar que o Berabo de uma vez que eu fui lá Tinha um veinho passando com a galinha Falou, vai comer Ele falou, já comi, tô indo devolver Vai, agora eu quero ver esse duelo Até onde vai? Vamos lá É Tem um amigo meu Ele vivia falando assim Vou te pegar na saída Vou te pegar na saída Vou te pegar na saída Depois de 15 anos ele conseguiu Virou Uber Muito bom É pra revidar? Vai Nossa senhora, piada curta Eu não tenho piada curta Ele que tem, caralho Deixa eu fazer um desenho aqui Peraí Não tem também Eu sabia que eu estava pensando Que é muito contraditório Você vestir uma camisa de gola rolê E ficar em casa Eu gosto daquela Que o moleque chega no pai dele e fala Pai, lá na escola está todo mundo me chamando de Backstreet Boys Aí o pai fala Quem? Everybody Molequinho Molequinho chegou no banheiro público Tinha um negrãozão Meia noite Mijando Dois passos pra trás E aí o moleque falou Nossa tio, pra que esse pau tão grande? Pra enfiar no cu de quem fala fino O moleque É melhor Ah, tá bom Valeu, gente Tem que ter esse corte aí, né? É o combo O combo do humor Esses caras estavam cagando regra pros outros É isso Tchau